ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Quatro pessoas são presas e quase 40 veículos apreendidos em operação das polícias civil, militar e do Detran. Cerca de 200 quilos de maconha são encontrados dentro de uma casa no Dom Pedro e em sítio em Manacapuru. Homem é executado com cinco tiros em Nova Cidade, zona norte da capital. Demissões e crise financeira levam muita gente a se preparar para concursos públicos em busca de estabilidade. Fenômeno conhecido como lua azul é percebido em Manaus. E ainda, meninas da luta olímpica amazonense se esforçam para disputar competições mundiais. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Quatro pessoas foram presas nas operações das polícias civil e militar, que foram realizadas ontem à noite. O Detran também participou e quase 40 veículos foram apreendidos. Nas ruas, equipes das polícias civil e militar. Enquanto a PM se dividia em toda a cidade, policiais civis se concentravam nas zonas sul e centro-sul. Mais de 3 mil pessoas foram abordadas. Muitas das vezes nós trabalhamos em situação de risco. Aqui atrás nós não sabemos quem nós levamos. Pode ser uma pessoa cidadão de bem ou uma pessoa mal intencionada. Faz a gente se sentir seguro, faz a gente se sentir mais amparado pela segurança pública. Desde a série de crimes que aconteceu em Manaus, a segurança foi reforçada nos fins de semana. Essa já é a sétima operação realizada. Para nós o objetivo é alcançado, porque o principal de tudo isso é evitar que o crime aconteça. Dessa vez a operação foi diferente e os policiais entraram nos becos, o que ainda não havia acontecido. A PM já começou a usar o aplicativo de celular que recebe denúncias da população. 100 foram registradas. Nós implementamos uma inovação, que é o nosso sistema informe, a nossa caixinha de denúncias, facilitando o relacionamento com a comunidade. Hoje um balanço foi divulgado. Quatro pessoas foram presas e uma adolescente de 16 anos apreendida com trouxinhas de maconha e dinheiro. Todas em lugares diferentes. Nós temos um setor de inteligência que passa durante o dia todo nessas áreas. O departamento de narcóticos, que é o DENARC, ele já faz todo o levantamento. Quando a gente entra no beco, há uma série de tentativas de fuga, uma correria total. Só que a gente cerca o beco, não tem como a pessoa fugir. Ela vai ser abordada, o nome vai ser consultado e se ela estiver mandada, ela vai ser presa. Elias Abreu de Lima foi encontrado pela polícia na Vila Amazonas e Bruno Laborda da Silva no Educandos. Os dois foram presos em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas. Ademiro Ferreira Nunes foi preso no Adrianópolis por tentativa de homicídio. Já a gestante Vanessa Miranda, foragida da Justiça, vai responder por homicídio. O DETRAN também participou da operação. Ao todo, 39 veículos foram apreendidos e 10 carteiras de habilitação recolhidas. Além disso, bafômetros também foram utilizados. As fiscalizações vão continuar até a madrugada de segunda. O procedimento de revista fica com a polícia civil. Nós fazemos só a parte da documentação dos veículos e do condutor. A principal foi sem CNH, muito menor dirigindo, né? E algumas alcoolemias aí. As operações vão continuar até o fim do ano, todas sem data e horário definidos. E mesmo com todo o reforço na segurança, um homem foi morto com pelo menos 5 tiros no Nova Cidade, Zona Norte. Segundo a polícia, ele era assaltante conhecido na área. Max Wendel Menezes, de 22 anos, foi morto por volta das 7h30 da noite no Conjunto João Paulo, Zona Norte. Segundo a polícia, dois homens em um carro ainda não identificado abordaram o rapaz que estava na laje de casa. Os suspeitos atiraram em Max, que tentou fugir, mas acabou sendo atingido com pelo menos 5 tiros. A polícia informou ainda que a vítima praticava assaltos e também respondia por crime de homicídio. A execução deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um trabalhador de 33 anos caiu do teto de um supermercado que fica na Avenida Humberto Caldeirar, o Filho, na Zona Centro-Sul de Manaus. Foi na manhã deste sábado. O técnico em refrigeração, Daniel Gomes Pereira, fazia manutenção no ar-condicionado quando pisou no telhado e despencou de uma altura de 10 metros. Ele não usava os equipamentos de segurança, teve traumatismo ucraniano e foi internado. Em nota, a direção do supermercado de bandeira internacional informou que ele trabalha para uma empresa terceirizada com sede em Manaus. Os cemitérios são bastante visitados no mês de agosto devido ao Dia dos Pais, mas como tem acontecido todos os anos, a limpeza é feita na última hora. Há uma semana do Dia dos Pais, data que os cemitérios costumam receber visitas, o cenário é esse. Sepulturas foram tomadas pelo mato. Em meio à sujeira, algumas já decoradas se destacam. Seu João, de 60 anos, preferiu se antecipar. É porque dá saudade, né? Primeiro eu venho antes, depois eu venho no dia, né? É trazer a lembrança, sempre faço isso. Os seis cemitérios de Manaus vão estar abertos no Dia dos Pais. Ano passado, mais de 600 mil pessoas fizeram visitas. Dona Maria José não é daqui. Ela conta que vai viajar para Belém só para homenagear o pai. Estou viajando para lá agora dia 7 e vou lá na sepultura dele. O trabalho de limpeza deve ser intensificado esta semana. O São João Batista é o único onde a limpeza começou hoje. Daqui a pouco, moradores do Manoa, na Zona Norte, fazem manifestação contra a violência. E ainda, fenômeno da lua cheia, conhecido como lua azul, é percebido em Manaus. É já já. E ainda, fenômeno da lua.